Oh Dara! Oh Dara! Vem! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Eu tenho uma coisa pra te contar. Então fala! Eu escrevi a gente num concurso. Num concurso? Sim. Que aí eu canto uma música tradicional, assim, brasileira. E aí você toca a sua bandeira. O que é uma música tradicional? Ah, uma música tradicional é uma coisa tipo assim... Deixa eu pensar como te explicar. É tipo... Atire o pau no gato. Ah, entendi. É uma música que todo mundo sabe. Brasileira, claro, né? Que eu falei tradicional brasileira. Vai, tenta achar uma aí. Tá o pirulito bate-bate. Essa música não é muito tradicional, né? Ela é mais nova, né? Verdade. Essa música nem devia existir quando não existia pirulito. Ah, então dá uma ideia também, né? Ah... Lee! Krim! Que na seu dorado num... Vai! Eu acho assim então. Eu acho uma música, vai! Alecrim! Que nasceu... Não, não, não. Muito rápido. Ahn... Tá bom. Você vai fazer assim, vai. Alecrim! Alecrim! Dourado! Que nasceu No... Não, fica muito Ну... A Ené, é verdade. Tá, então vamos fazer um pouquinho mais rápido, tá? Tá, vamos fazer um pouquinho mais rápido, assim. Ah, eu não falei, ué. Tá bom, vai. Um, dois, três e... Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo seu semeado. Foi meu amor. Ai, muito mosquito. Vamos começar de novo. Vai? Podemos começar? Vai. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo seu semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Olha, eu não gostei não, porque, tipo assim, tá muito... Tá muito pouquinho. Deixa a gente repetir essa primeira parte e essa segunda parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. E o nome da nossa dupla, hein? Ah, é verdade. Qual é o seu aneofo preferido? É, acho que uma borboleta. Que tal o Yara e as borboletas? Mas por que tem que ser o Yara e as borboletas? Que não pode ser o Dara e... Ai, o Dara não é por nada, não. Ele nem queria ofender, sabe? Mas é que eu que dei a ideia, sabe? Eu que escrevi a gente no concurso e eu que escolhi a música. Então faz. Vai ser só você. Como é que vai tocar a borboleta, borboleta? Esqueceu o pandeiro. Por acaso eu ouvi sua opinião? O que que aconteceu? Gente, ela caiu lá de cima. Eu vi. Ela tava lá escorregando e ela deve ter caído. É melhor chamar ambulância. Ambulância não é corpo de bombeiros? Que que... Corpo do quê? Compor de quê? É ambulância mesmo? Gente, alguém tem que ver se ela tá respirando. Tem que ver o pulso. É verdade. Aqui, olha. No pescoço. No pescoço? Mas no pulso não fica na mão? Não, não fica no peito, que é onde que tem os pulmões de ar. Pulmões de ar? Eu não sei. O coração que fica no peito. É, os batimentos... Ai, meu Deus. Mas no peito não fica com leite materno? Gente, esse não é o assunto. A gente tem que ver o pulso dela. O pulso se vê no pescoço, que é o batimento cardíaco. Olha lá, ela tá acordando. Ô, Dara, ô. Ainda bem, ela tá viva. Você tá bem? Tá conseguindo respirar? Tô. Quer que a gente chame o médico? Não. Quer que a gente chame a ambulância? Não, não. Eu só tenho uma pergunta. O quê? O quê? Quem são vocês? Vamos levar ela pra aquele banquinho. Ela não parece tão bem. Ela tá meio pálida. Tá bom, sim. Vamos pra aquele banquinho. Não, o Dara. Não, fica calma. Se você quiser, eu pego um copo d'água pra você. Tá. Você tá bem? Sim. Tá estranha, né? Senta aí, Odara. Claro. Odara é o meu nome? Sim. Ela não lembra o nome dela? Pois é. Você não sabe nada de você? É... Não lembro. Você não lembra, se lembra? Ou você não lembra de nada? Nossa. Como que eu faço pra saber? Gente, eu tive uma ideia. A gente pode... Pra ajudar ela. A gente pode falar cada um um pouquinho dela. Você é muito legal, né? Você é muito legal, muito meiga. Você é uma menina muito meiga. Nunca briga com ninguém. Você sempre briga com Madiba. Você briga com Madiba, né? É verdade. Você pode... Chega! Dá pra falar um de cada vez? Odara... É você? Por quê? Ela não é assim. Ela é quem? A Odara. Olá, mundo! Ai, ai! Solta! Solta! Solta da minha cabeça! Solta! Ai, me solta! Vocês conhecem esse menino aí? Calma, Odara. Ele é da nossa turma. Ele é conhecido. Nosso amigo. O que aconteceu com ela? Gente, foi assim. A gente tava naquele banquinho ali. E aí, a gente tava tocando ali. A gente tava ensaiando. Pra uma apresentação que a gente ia fazer. Que ia se chamar... Nossa dupla. Ela ia se chamar... O Yara e as borboletas. Que você seria tipo uma borboleta. Que você disse que era o seu inseto preferido. E aí, você ficava tocando pandeiro enquanto eu cantava. Aí, ela ficou cansada. A gente parou um pouquinho e deu um descanso. Ela foi naquele escorrega ali. Só que aí, ela escorregou errado pro outro lado. E caiu de cabeça no chão. E agora, ela não tá se lembrando de nada. Ai, tá bom. Então, eu vou te perguntar uma coisinha. A gente tinha... Discutido nós duas. Sobrenome da nossa dupla? Não, Odara. É óbvio que a gente já tinha discutido. A gente discutiu. A gente concordou. Que seria legal o Yara e as borboletas. Por causa que seu inseto preferido é borboleta. Então, era pra representar... Para de mentir, sua mentirosa. Eu sei. Eu tava mentindo que eu tava perdida a memória. Eu sabia. Eu tava tentando ver se você... Pra verdade. Se você assumiria. Ou se você botasse a música que você escolheu, eu me diminuiria. Eu sei, sabia? Isso é verdade, Yara? Não foi assim que aconteceu, gente. Ah, não foi assim, Yara? Então, conta. Você tá contando tudo distorcido. Ah, é? Eu tava cantando. Ah, então você acha que as pessoas vão parar pra assistir só um pandeiro sozinho, sem nada? Você falando tudo que você queria, falando de boa, a gente nem discutiu. Você fez sua vozinha, eu faço meu instrumento. E você acha que as pessoas vão parar pra assistir só um pandeiro sozinho, sem nada a mais? Sim. Um pandeiro sozinho fica um ritmo. Uma voz sozinha fica uma voz. Tem nada a ver. Existe capela, entendeu? Que é sem instrumentinho nenhum, tá bom? Ah, mas aquilo, pelo menos é uma música. Ai, mundo. Se liga aí. Oi, Yara, tu já escolheu o nome da sua banda? Eu já. Ema, Dima e as Baianas. Vem. E aí, já finalmente decidiu o nome da sua banda? Ainda não. A Odara não quis colaborar. Ué, por quê? Eu sugeri o nome de Yara e as Borboletas, por causa que seu inseto preferido é Borboleta. Então era pra representar. E aí, já finalmente decidiu o nome da sua banda? E aí, já finalmente decidiu o nome da sua banda? E aí, já era proibir o nome da sua banda?